E aí gente, tudo bem? Quem fala aqui é o Laios Eu vou estar fazendo esse vídeo Pra dar algumas orientações básicas De como Como os organizadores da LSGZ Que estão com vontade de fazer torneios De como eles vão estar procedendo Pra estar criando seus torneios, ok? Lembrando que nós temos Os nossos modelos de tabelas Entendeu? Algumas pessoas acham que tem muito código Que tem isso, que tem aquilo Eu não acho Se você acha que não dá pra enxergar Leva lá pro Word Dá um zoom no documento Se a página da internet não está bacana Você também tem como dar um zoom Entendeu? Então pra melhorar o visual da tabela Ok? Se você não consegue por fim enxergar Eu sugiro que você procure um médico Um oftalmologista Pra estar fazendo uma troca aí das suas lentes Que é pra que dê tudo certo Beleza? Então vamos fazer o seguinte Você vai estar no fórum Você vai clicar em login Ela está no site da Planet Você clica em fazer login Meu sistema está automático aqui Vamos lá Então a maneira mais fácil Se você chegar em qualquer clã E principalmente no nosso É você indo aqui embaixo Clica aqui em selecionar o fórum Dá um clique A princípio aqui Nós temos aqui o nosso espaço Que é o espaço interno Que é administrativo Onde a gente cadastra os membros Não é aí Você vai clicar lá mais lá embaixo Em comunidade de torneios E procurar a comunidade de torneio LSGZ Dá um clique aí Você vai estar chegando aí Na página principal do clã Aqui eu te oriento a fazer torneio de 16 Para você ficar Habituado com o processo De como fazer torneio De como você vai estar procedendo Não comece pelo de 32 Que vai dar muito trabalho para você Se você não está acostumado ainda Então comece pelo de 16 Aqui nós temos todos os modelos Como é que você vai fazer? Ah, lá Como é que eu vou fazer isso aqui? Simples Nós temos os modelos padrões O que é que é isso padrões? É um modelo que a gente criou A nosso critério Não é Para ficar mais bonito que ninguém Se você quer ser bonito Não É só um modelo padrão da gente Simples Bem simples É Bem simples Então Você vai escolher o modelo padrão De 16 play aqui Tabela padrão de 16 Dá um clique Ao dar um clique Você é um moderador No fórum Só vai poder fazer isso Os moderadores Então você vai clicar aqui Em Editar Entendeu? Por que você vai clicar em editar O modelo de tabela? Você não vai fazer Nada aqui Você vai editar Clica em editar Você dá um contra A Dentro Um contra C Para copiar E você já pode Estar fechando isso aí Não mexe em nada Entendeu? Ou você pode selecionar Com o mouse também Para Até lá embaixo Entendeu? Você tem essa opção Mas não pague Não apague Não edite nada aí Essa opção de você clicar Em editar É única e exclusivamente Só para você vir e copiar Entendeu? Por isso nós temos aí Você dá um voltar na página Você vai ver que vai ter o nosso nome aqui em cima Entendeu? Ou você dá um clique aí nesse nome aqui Que vai voltar para a página principal Na página principal Você pode estar Bem aqui ó No lado superior direito Você clica aqui em Novo tópico Você vai estar criando Um novo tópico Entendeu? Aí você vem aqui ó No título do tópico Você cria aqui ó Torneio Torneio Oito gol Beleza? Oito gol Dezesseis Dezesseis Jogadores Vamos botar aqui pra Você pode estar sendo criativo aí A sua maneira Aqui nesse lado direito Na mesma linha Você pode estar selecionando a cor desse título Eu vou colocar o laranja Aqui é onde você vai colar a tabela Mas você não vai colar aqui ainda Você primeiro vai abrir o Word Vai colar a tabela que você copiou lá Dá um contra C Ou contra V Aliás desculpa Um contra V Aqui na parte superior Do que você já colou Muda isso aqui ó Que a tabela pagou Tabela de dezesseis Você bota torneio 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 Oito gol E bota mais alguma coisa A seu critério Vou colocar aqui Só pra dar um exemplo Aqui você coloca Já tá tudo editado Já tem um LSGZX Alguma coisa Você coloca o seu nome Vou botar o Lies aqui Vou botar essa Eu não gosto de editar Com fonte meníssima Vou botar o Lies Entendeu? Isso aqui eu tô dando Só uma explicação bem breve Que até a vez fica bem curto Aqui você coloca O organizador Lies também No seu caso é o seu nome A sala do torneio Nós não temos salas alguma Há oito meses Nós pedimos salas Mas não merecemos ainda Vamos tocar Milênio Sala Milênio É onde nós estamos fazendo Por enquanto A hora A data é hoje Relaxa O horário relaxa Número de jogadores Nós estamos na tabela de dezesseis Então não precisa mudar A modalidade você muda Pra modalidade que você quiser fazer Oito gol Nove gol Games e pão Caron E aí Ok E por aí vai Beleza? Feito isso Você vai copiar tudo Agora é a hora de copiar tudo aqui Eu copio sempre tudo Que é pra ficar legal Copio Copio aqui Vou lá no topo Onde eu vou criar Então eu colo aqui agora tudo Depois de colado Eu dou um contra A Pra selecionar tudo Pra eu poder mudar Esta opção aqui Pra eu poder centralizar o texto na tabela Eu gosto centralizado Mas se você quiser deixar aqui Não tem problema não Não precisa fazer nada então Entendeu? Você não precisa colar e selecionar Pra depois mudar aqui não Mas como eu gosto de mudar Centralizar Então o que é que acontece? Eu seleciono e clico aqui em centralizar Beleza? Depois de clicar em centralizar Eu só envio Clica em enviar Aguarde Vai carregar aí Vai voltar aí Pra parte aí Ajeitou Tudo direitinho Você tá vendo que tá tudo colocado aqui Entendeu? Agora aqui como é que você vai fazer? Você vai copiar o endereço do navegador Aqui ó Você vai copiar o endereço E vai mandar pros seus amigos No clã No chat No RC Facebook Skype Twitter É onde você achar melhor Da maneira que você contactar o jogador Que você sabe que ele vai se postar Pede pros amigos se postar Lembrando que só pode 4 de cada clã No momento que você vê que já tem 4 clãs da LSGZ Você diga que chega já da LSGZ Se for FGZ FGZ é a mesma coisa Se for OLGZ é a mesma coisa Se for da Sei lá Da Da GodGZ Da NIC Qual que é a clã? Entendeu? 4 jogadores de cada clã Claro que você pode fazer algumas brincadeiras Depois Fazer um combinado de clã 8 jogadores de um clã 8 de outro Ou convidar 4 clãs Entendeu? Vai dar na mesma né? Mas você pode ir Sendo criativo Beleza? Aqui é o seguinte galera Não tem segredo E tem Primeiro jogador se postou Vamos supor que foi eu E se postou Pá Aí ó Se postou né? Primeiro jogador se postou Aguarde Aí ó Então você copia o primeiro jogador Vai lá no Word Vou dar a explicação agora dentro do Word O que é pra você entender Fique muito atento a essa explicação Que é o básico Vou diminuir aqui um pouco o zoom É o básico pra que tudo dê certo no seu torneio Então vamos lá ó Aqui os 8 jogos Primeiro jogador se postou Você cola ele aqui ó Dá um zoom aqui bem bacaninho pra você também Entendeu? Primeiro jogador se postou Se cola aqui Segundo jogador se postou lá no top Se cola aqui Se for do mesmo jogo gente Se for do mesmo clã Esse segundo jogador que se postou Você não vai colar ele de adversário com o jogo 1 Com o jogador do jogo 1 Você vai colar ali embaixo No jogo 2 Se o terceiro jogador se postou É do mesmo clã dos outros dois Você coloca ele já no jogo 3 O primeiro jogador E se o quarto coincidir de ser do mesmo clã também Você cola ele aqui também no jogo 4 Então quer dizer Os quatro primeiros são do mesmo clã Vai ficar o primeiro no jogo 1 O segundo no jogo 2 O terceiro no jogo 3 E o quarto no jogo 4 Mas se for de clã diferente todos os quatro O primeiro jogador você coloca no jogo 1 O segundo jogador você já é o adversário dele O terceiro jogador o primeiro do jogo 2 O quarto jogador já é o adversário dele E assim você segue o método Ok? Você vai seguir Vai montar esses jogos tudo aqui Entendeu? Quando você montar o oitavo jogo Então você dá uma conferida Pra ver se não tem clã contra clã Se tiver você vai mexer apenas o lado direito da tabela Você vai copiar Recortar o jogador da direita do jogo Que deu clã x clã Procura um outro jogador abaixo dele Que não seja do mesmo clã dele E troca por esse jogador Você vai clicar depois do nome dele Dá um espaço e cola E aí vem no espaço que você coisou Seleciona aquele jogador Recorta ele de lá e leva pra cima Da onde você tirou anteriormente Montou! Você vai copiar tudo novamente E vai lá no tópico E vai colar aqui embaixo Você vai colar aqui Pá! Você cola a tabela E envia novamente E isso você vai esperar o jogo acontecer De cada um A partir desse momento Que você postar a tabela Com as classificatórias Que são os oito jogos iniciais A partir daí começa a contar Cinco minutos para dar W Se você estiver jogando Avise lá no tópico do torneio Lá no tópico do torneio não Eu vou estar entrando aqui no jogo O DMZ Que é pra estar te mostrando aí Como é que é a parada Então se você entra Vamos ver que você vai carregar direitinho Você avisa lá no chat Lá na sala Tabela na comunidade Bons jogos a todos Então você avisa E aí cada um vai jogando E vai se postando Agora presta atenção Vou dar explicação lá no Word novamente Os jogadores do jogo 1 Se postaram Então ele vai colocar lá Jogo 1 Campeão X Você copia esse campeão X E vem aqui no jogo 9 Tá vendo aqui? Muito atento aqui Dá uma seleção aqui pra você ver Tá vendo? Muito atento aqui Aqui no jogo 9 Vem o ganhador do jogo 1 Com o ganhador do jogo 2 Aqui já tá todos os ganhadores Então é o jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4, jogo 5, jogo 6, jogo 7, jogo 8 Cada número desse aqui representa o ganhador daquele jogo Do jogo 1 O ganhador é aqui O jogo 2 lá de cima O ganhador vem pra esse lado de cá Tá bem aqui Você cola ele aqui Entendeu? Aqui no jogo 10 É o ganhador do jogo 3 Que vem pra esse lado de esquerdo Com o ganhador do jogo 4 Que vem pro lado direito No jogo 11 É o ganhador do jogo 5 Com o ganhador do jogo 6 E no jogo 11 É o ganhador do jogo 5 Com o jogador do jogo 6 No jogo 12 O ganhador do jogo 7 Com o ganhador do jogo 8 Errei ali no 10 Mas tá dando de entender direitinho aí Beleza? Então você pegou Colou tudo direitinho E viu que deu clã x clã Você faz aquele mesmo método Você copia o jogador da direita Que tá dando clã x clã E cola embaixo E puxa de baixo pra cima Se não for do mesmo clã Se for Você procura o outro jogador mais embaixo Se em todo caso Não tiver mais abaixo Você pode copiar da direita Na parte de cima também Dentro da fase Ok? No caso aqui Nós já estamos nas quartas Aí nas quartas Você pega lá O pessoal vai se postar Você vai copiar toda a tabela Você montou as quartas Vai pegar toda a tabela Vai colar aqui de novo Depois de colado aqui de novo Aí você aguarda o pessoal fazer os jogos Avise lá na sala Que você já postou a tabela E deseja um bom jogo a todos Ok? Fique atento Na postagem de todo mundo Só aceite reclamação De classificatória Se for cumprinte Se não for cumprinte Siga a tabela Não manipule a tabela Siga o método da tabela Cada jogador na sua ordem De acordo com o seu jogo Não tem como você manipular a tabela Se você seguir o método Se você seguir direitinho Vai estar tudo certo Claro que Você vai estar atento Seguir o jogador Contra o jogador Então você tem que estar atento A isso Que é pra não ter problema Entendeu? Fique muito atento a isso Que é pra não ter problema Nisso não Quando a gente está Filmando A tela fica escura Mas é Isso é normal É o mundo dos nerds Entendeu? Então o que é que acontece? Aí galera O método é esse Entendeu? Ao terminar o torneio Quando você postar lá A dedicatória A pessoa vai ganhar E vai colocar aqui embaixo Não sei quem campeão Não sei quem campeão Entendeu? Você pega isso Cola na sua tabela Hoje Lá no finalzinho Aqui eu vou mostrar pra vocês Aonde que é Esses primeiros X Que tem aqui É o lugar que você vai colocar O campeão Você vai pagar só o X Aí ó Tá? Entendeu? Inclusive até fiz errado Mas vou dar uma voltada aqui Que é pra Aí ó Você clica aqui depois Apaga só o X Sem manipular a tabela E cola Vamos supor que foi eu Você clica aí ó Lies né Aqui embaixo Você apaga só esse X Entendeu? Apaga só o X Que esses outros códigos aí Só faz parte da tabela Entendeu? Aí você coloca aí ó Dedico né Eu não sei quem O capítulo vai dedicar Dedica a Deus E vamos dar só um exemplo Né? Ó Feito isso Você vai copiar tudo novamente Copia tudo novamente Vai lá no seu Word No Word não No fórum E cola Depois que colado Você envia Depois de enviado Você pode bloquear Pode não Você bebe Entendeu? Por que? Você já copiou do Word Já colou aqui Terminou seu torneio Né? Você bloqueia Agora o que você vai fazer? Vamos fazer isso Vamos fazer aqui Depois de feito A última tabela Copiou Você vai clicar aqui ó No torneio LSGZ Vai votar lá no fixo de 16 Vamos procurar aqui ó Tá bem aqui em cima Tá vendo? Você vai dar um clique Aqui em fixo de 16 E vai colar É Aqui embaixo Você vai colar A tabela final Com a dedicatória Aqui embaixo Você cola E envia Por que? Porque é aqui que a gente vai fazer a contagem Ok? Vai fazer a contagem dos tópicos E esses detalhes todos Depois de feito isso Você pode fechar o fórum Pode abrir outro tópico Pode fazer outro torneio Pode ficar à vontade Para criar outro torneio Você pode estar também Por exemplo Se você for esperto Você pode estar fazendo um torneio De oito bols Vamos chegar assim Lá pela média das quartas Você já pode criar um outro tópico De outra modalidade Não é não da mesma Mas de outra modalidade Você já pode estar criando também O nosso clã Permitimos fazer isso Então fica a seu critério Ok? Vou estar Voltando aqui Que é para a gente Encerrar aquele tópico lá Que a gente criou Cadê? 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 Tô por aqui Não sei se foi esse Aqui Torneio oito nove bols Oito bols Então você clica aí Eu vou Excluir Porque não pode ficar Tópico perdido Então galera Isso aí foi uma explicação básica Eu sei que Talvez não tenha ficado bem legal Acho que cometi alguns delízes também Mas é mais ou menos isso Fique atento Na Fique atento Fique atento Quanto a questão de De A questão de não dar clã x clã A questão das regras Saber quem tá jogando na sala Sala que não seja privada Não pode jogar invisível Você sabe Tem que cumprir as regras O segredo pra você saber É ler as regras Você não sabe O que tá as regras É muito fácil É só você procurar Dentro do tópico E você vai encontrar Nossas regras gerais Sugestões Se você tem uma reclamação Pra fazer Vem aqui Entendeu? Então Fique atento A esses detalhes Que é pra você Ser um organizador Competente Pra ninguém ficar Pegando no teu pé Qualquer coisa Todos os tópicos De torneio Todas as tabelas Tem um link Que direciona aqui Pra nossas regras gerais Onde todos podem estar Tirando suas dúvidas Entendeu? Desejo muita sorte Pra você Quero que você construa Uma história de organizador Bacana com a gente Desculpa aí Alguém que Acha que eu sou rude Ou que eu só sei mandar Eu não vejo isso Por esse lado Eu acho que O dono de clã Sofre e muito É muito mal reconhecido Dono de clã Rapaz é como Cachorro de rua Todo mundo chuta A bunda dele Entendeu? E o que que acontece Acho que a gente Tem que valorizar Um pouco mais Não só porque Eu sou dono É porque eu sei Que realmente O dono de clã Sofre Sofre e sofre muito Então Vamos valorizar Essa galera Que eles trabalham Muito aí Pra ajudar Pra me botar As regras em dias Pra ver como é Que tá o andamento Do clã Muitos invertem Como eu invisto A Leo inverte O Alex inverte O Mano inverte No clã A gente tá sempre aí Juntos pagando Com o game Pagando top jogador Pagando ID personalizadas Sempre tendo agradando A turma Então A gente precisa Dar mais valor Aos ADMs Aos moderadores As pessoas que estão Na linha de frente Com o clã Principalmente os donos Que batem muito A cabeça com isso Ok? Então fica o meu abraço Fica aí o meu desejo Que boa sorte Que Deus te abençoe Obrigado por estar no clã Fique conosco Qualquer coisa Que eu estiver errado Me corrija Me procure Tire as dúvidas comigo Ok? Fique aí Um aperto no coração De cada um Beijão Um abraço